Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu venho hoje trazer a solução de um problema que é bastante famoso aqui na internet. É aquele problema que misteriosamente desaparece um real e também que pode aparecer um real dependendo aí de como a conta seja feita. Mas obviamente como o dinheiro não some e desaparece assim do nada, deve ter alguma explicação. Pra quem não conhece ainda, confere aqui o problema qual é. Olha só. Suponha que três amigos foram na lanchonete, fizeram lá um lanche. No fim das contas, deu 30 reais pra dividir pras três pessoas. Chamaram o garçom, o garçom veio, pegou os 30 reais, levou para o dono da lanchonete. Chegando lá, o dono da lanchonete disse, ah, clientes muito fiéis, vou dar aqui um desconto de 5 reais para eles. E assim fez, pegou a nota de 10 reais e entregou ao garçom pra que ele pudesse devolver o troco, o desconto aos clientes. Mas daí o garçom muito esperto disse, não, não vou entregar esses 5 reais pra eles não. Tirou dois pra ele e o que é que fez? Pegou os 3 reais que sobrou e deu 1 real para cada cliente. Para cada pessoa que estava lanchando lá na lanchonete. Então vamos pensar comigo. Se cada um deu 10 e recebeu 1 real de troco, significa na verdade que cada um pagou 9 reais. Concordam comigo? Cada um pagou 10 inicialmente, recebeu 1 real de troco, portanto cada um pagou uma quantia de 9 reais. Agora vem o interessante. 3 vezes 9, 27. Com 2 reais que o garçom pegou pra ele, dá 29. E agora eu te pergunto, cadê o real que está faltando? E aí, sabe pra onde foi esse real? Se sabe, deixa aqui nos comentários se você consegue explicar esse problema do desaparecimento do real. Enquanto você fica pensando nesse problema, vamos pensar em outro. Suponha que uma menina passou ali numa loja e viu uma blusa linda que custava 45 reais. Estava lisa, sem dinheiro. Foi em casa, pegou 25 reais emprestado com o pai, pegou 25 reais emprestado com a mãe. Portanto agora ela tem 50 reais, que foi 25 do pai, mais 25 que ela pegou emprestado da mãe. Tudo bem? Então ela vai lá na loja, gasta 45 reais na compra de uma blusa. Então agora sobrou pra ela apenas 5 reais. Voltando pra casa, ela passou numa lanchonete e resolveu fazer um lanche. Esse lanche custou 3 reais. Então sobraram 2. Ela fez o que? Devolveu um real pro pai, devolveu um real para a mãe. Então se ela pegou 25 de cada um e devolveu um real pra cada um, obviamente que agora ela deve apenas 24 reais para cada um deles. Agora vem também novamente a conta interessante. 24 reais do pai com 24 reais da mãe dá 48 reais. E quanto foi que ela gastou no lanche que eu falei? Lembra? Gastou 3 reais. Com 48 dá um total de 51 reais. E agora eu quero que você me diga de onde surgiu esse real. E aí você sabe? Deixa aqui nos comentários. Então perceba que no primeiro problema desaparece misteriosamente um real. A gente tem um total de 30 reais e do nada desaparece um real ficando apenas com 29. No segundo problema, misteriosamente aparece um real que a gente não sabe de onde é. Então vamos pensar primeiro no primeiro problema onde desaparece um real. A gente tem 30 reais, né? Se cada pessoa deu 10 reais, a gente tem um total de 30 reais. E claramente, se cada um deu 30, recebeu um real de troco, cada um pagou nove reais. Até aqui, tudo ok. 3 vezes 9, 27 também está ok. Agora vamos pensar nesses 27 reais. Esses 27 reais são compostos exatamente de quê? Você deve perceber o seguinte. Esses 27 reais, eles são compostos de 25 reais que ficou com o dono da lanchonete, não é isso? Porque ele deu um desconto de 5, ele recebeu 30, deu um desconto de 5, então ele ficou com 25 reais para ele. É do dono da lanchonete. E esses outros 2 reais para completar os 27 é exatamente os 2 reais que o garçom pegou. Então não faz mais sentido eu querer somar uma coisa que já está inclusa nos 27. Então eu estou pegando 27 reais, esses 27 são compostos de 25, mais 2 reais do garçom. E estou somando novamente os 2 reais do garçom, mas esses 2 reais já estão inclusos na conta, já estão inclusos nos 27. Esses 27, recordo para você, ele é composto de quê, pessoal? Ele é composto de 25 que ficou com o dono da lanchonete e 2 reais que ficou com o garçom. Então não faz sentido eu querer somar novamente esses 2 reais. Qual é o certo? O certo é eu somar aquilo que foi tirado dos 30, que no caso foram os 3 reais. Aí sim a conta fecha. 27 com 3 reais que foram devolvidos para os clientes, só a gente obtém exatamente os 30 reais. Portanto, não está faltando dinheiro. As pessoas até conseguem constatar que não está faltando dinheiro. O que a maioria delas não consegue é explicar por que que dá a impressão que está faltando 1 real. Ou seja, onde é que eu estou errando? Onde é que a conta está sendo feita de forma errada? E a conta está sendo feita de forma errada no momento que eu somo uma coisa que já está inclusa naquele valor de 27 reais. Beleza? E vamos pensar agora no segundo problema. Recordando aqui o segundo problema, pega 25 com o pai e 25 com a mãe, dá 50 reais. Portanto, a gente tem 50 reais em jogo. Como tanto o pai como a mãe recebem 1 real de volta, portanto, ela deve agora para cada um apenas 24 reais. 2 vezes 24 dá 48. Somando com os 3 reais do lanche, daria 51. Mas por que eu não posso somar 3 reais do lanche? Porque dentro desses 48 reais, o que é que tem ali dentro? Tem os 45 reais da blusa e para completar os 48, são os 3 reais do lanche. Dentro desses 48, pessoal, já estão inclusos os 3 reais que ela gastou no lanche. Então, não faz mais sentido eu somar uma coisa que já foi adicionada. Esses 48, reforço. Ele é composto de 45 reais da calça mais 3 reais do lanche. Aí, como é que eu vou somar novamente 3 reais do lanche? Se já está na conta. O que eu devo somar é aquilo que foi retirado, que são os 2 reais que foram devolvidos para o pai e para a mãe. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Esse problema, ele é mesmo bugante. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Que eu estarei aí tentando esclarecer para vocês da melhor forma possível. Muita gente não consegue compreender esse problema. Mas, em resumo, pessoal, o erro é o seguinte o erro consiste em querer somar uma coisa que já está sendo adicionada já foi contabilizada. Então, eu não posso contabilizar duas vezes só posso contabilizar uma vez. Dentro dos 27, já estão os 2. Portanto, eu devo somar os 3 que faltam para completar os 30. Dentro dos 27, já estão os 2 reais que o garçom pegou. Então, eu devo somar o que falta para completar os 30. E dentro dos 48 reais já estão os 3 reais do lanche. Então, eu devo somar os 2 que faltam para completar os 50. Tudo bem? Tchau, tchau! Até a próxima e divulga aí a solução com seus amigos que também ficaram bugados nesse problema, beleza? Até mais! Se inscrevam no canal, deixem curtida e até o próximo desafio. Tchau, tchau!